Alô, Rio de Janeiro! Alô, YouTube Space! Se jantar um maracanã lotado ainda não vai dar O calor do beijo que a gente vai dar Parece que o relógio não quer colaborar Mas de hoje não passa não E pode escrever, a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi Big Bang, nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve, o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Foi Big Bang, nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve, o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Se jantar um maracanã lotado ainda não vai dar O calor do beijo que a gente vai dar Parece que o relógio não quer colaborar Mas de hoje não passa não E pode escrever, a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi Big Bang, nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve, o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Foi Big Bang, nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve, o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Somos a origem de tudo